Daqui a pouco, o Brasil e Tunísia, o último amistoso brasileiro antes da Copa do Mundo, os testes finais do Tite. Tomara que ele coloque o Renan Lodi durante o jogo. Vai começar o Alex Telles, mas o Renan Lodi é melhor do que os Alexes. Na ausência do Arana, Renan Lodi é o melhor lateral esquerdo do Brasil no mundo. Na lateral direita, o problema é sério também. Danilo é muito, muito aquém do que a gente espera. Não sei se seria titular no meu time, sinceramente. Sou Dani Alves com dentadura caindo. Joga bola, é bola. Bola por bola, Dani Alves. Não tem discussão. Ah, mas não está jogando a posição. Estava no México. Não interessa. Para mim, ele é o melhor. Fazer mais posições, o Tite faz o que quiser. Thiago Silva com Marquinhos está tranquilo. Casemiro e Fred, uma seleção contra uma seleção mais cascuda. Pode recuar o Paquetá, como fez contra a Gana, para jogar contra uma seleção menos complexa. Mas para o jogo de hoje, atenção. Ele vai jogar com o Rafinha na direita, com o Paquetá caindo pela esquerda e com o Richardson na frente, Neymar centralizado. Cadê o Vini Júnior? O Vini Júnior vai ser titular. É só para observação essa formação aí. Mas na formação titular do Brasil para a Copa, Rafinha, Vini Júnior, titulares, Neymar ou de centroavante. Aí abre a vaga para o Paquetá. Ou o Neymar joga de meia e aí entra na seleção ou o Richardson ou o Pedro. E Paquetá fica no banco. Observações de rendimentos hoje, não de resultado. Espero mais uma grande partida do Neymar também.